Qual a melhor balança para pesar os amigurumis? Pesa o novelo ou a peça pronta? A melhor balança para pesar os amigurumis é aquela balança de precisão, aquelas balanças de cozinha, mas as que medem gramas, sabe? Tem umas pequenininhas assim, tem umas que são menores ainda, que são para pesar joias, semi-joia. Tem no mercado livre, tem nas americanas e não são caras, tá? Umas balancinhas pequenininhas, quanto mais precisão, procura balança de precisão portátil e aí tu vai encontrar vários modelos de várias marcas, procura algum review e tal, mas essas, então tem que ser essas de precisão, porque te facilita, porque são as menorzinhas e porque a gente quer pesar pouco, né? Poucas gramas, então tem que ser essa. Aí se pesa a peça ou se pesa o novelo, pesa o novelo antes e depois de tecer. Tu vai pesar o novelo, a não ser que seja um novelo fechado, né? Mas, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui, ó, tá? Eu tô com um novelo de charme aqui, o novelo de charme, deixa eu ver quantos gramas tem. 150 gramas, tá? O novelo fechado de charme. Aí só que eu já tenho esse aqui que eu já usei. Aí eu vou começar a tecer uma peça, não tem mais 150 gramas aqui, né? Então eu vou pesar ele antes, digamos que ele tenha 123 gramas. Aí eu anoto lá, tinha 123 gramas quando eu comecei a tecer. Teci, terminei de tecer tudo que eu tinha que tecer com ele, eu vou lá e peso de novo. Aí ficou com 100 gramas. Aí eu faço o cálculo, 123 menos 100, eu usei 23 gramas do novelo, tá? E aí, então, tu faz o cálculo de preço, sabendo quanto é que custa o grama, tu sabe quanto que tu gastou de material. Então pesa o novelo antes de começar a tecer e depois que tu já usou tudo o que tu precisava dele. Tchau. Tchau, tchau.